Inúmeras pessoas saem às ruas todos os dias, seja para comprar algo no comércio local ou pagar uma conta. Casos de pessoas que foram vítimas da bandidagem não faltam. A Marília tinha ido buscar o irmão na porta do colégio, quando o ladrão a abordou. O cara pediu para fazer uma ligação do meu celular e em seguida eu fiz a ligação para ele, emprestando o telefone, e ele mudou na bicicleta e saiu. Foi embora? Foi embora. Foi prejuízo, hein? Prejuízo. E esse telefone você já tinha faz tempo? Tinha um ano de uso só. E agora você teve que comprar outro? Tive que comprar outro. Fiz o boletim de ocorrência? Fiz, fiz o boletim, só que até agora nada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o Tocantins registrou só nesse ano mais de 3 mil casos de roubo. Quando o crime envolve violência, as três maiores cidades do estado lideram o ranking. Palmas com 1.222 casos. Araguaína com 612 e Gurupi com 220 ocorrências. Nessa situação, a prevenção é o melhor caminho. De nada adianta se o cidadão também não ajudar. O cidadão faz a parte dele, evitando estar andando em locais ermos, em locais tarde, exibindo aparelho celular, contando dinheiro. Primeiro, na saída de banco, ter cuidado quando você vai fazer um saque, quando você vai pagar uma conta, retirar um dinheiro da bolsa ou do caixa eletrônico, prestar atenção em quem está olhando, para evitar a atuação dessas quadrilhas que agem nesses locais aí. E quando você sair de casa, trancar, verificar, não estar falando para muita gente que não é de confiança para onde você está indo, quantos dias você fica fora, você evita muito problema nesse sentido aí. Vivemos em uma época em que a vida real está conectada à rede digital. Tudo é postado, inclusive números de celulares. E não é difícil encontrar. Essa usuária de uma rede social tenta vender um aparelho celular. Ela diz mais informações no privado e disponibiliza o número. Um verdadeiro chamariz para a bandidagem. A gente recomenda que as pessoas tenham esse cuidado. A realidade brasileira hoje, a rede social, ela está aí para unir as pessoas, mas também tem esse problema, esse efeito colateral que a criminalidade tem monitorado e tem acompanhado a vida das pessoas aí para poder cometer crimes, descobrir onde é que elas estão, aonde que elas vão, onde que elas frequentam. E as pessoas às vezes postam que está num flutuante, que está em algum lugar com sua família. E o malandro, ele entende que a casa nesse momento fica sozinha, fica vulnerável. Então, é até uma forma de desestimular a prática desses crimes, é evitar certas postais em tempo real. As pessoas às vezes ostentam bens, objetos, em redes sociais, né? Então, temos que ter esse cuidado também para não chamar muita atenção da criminalidade. Hoje nós temos aí Instagram, Facebook, as pessoas postam em tempo real. Você falou em número de telefone, hoje nós estamos tendo quadrilhas especializadas no LX. As pessoas anunciam seus produtos aqui e colocam lá, às vezes, o telefone, às vezes até o endereço onde está a sua casa, aquele objeto que está sendo anunciado. E nós temos quadrilhas atuando e cometendo aí crimes nesse sentido, golpes e até mesmo roubos e furtos contra essas pessoas. A Polícia Militar tem trabalhado na tentativa de conter a ação dos marginais. Uma ação após a outra, para trazer segurança ao cidadão de bem. A Polícia Militar tem patrulhado diuturnamente. Nós temos intensificado aí as abordagens nas áreas com a mancha criminal elevada. Temos acompanhado os locais dentro da área do 6º Batalhão, onde hoje nós temos o maior índice de roubo, de furtos, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa. E em cima disso aí a gente intensifica a presença das viaturas e localizando esses locais e horários onde acontece essa maior incidência, pessoas em atitude suspeita, nós temos intensificado as abordagens. E tem apresentado resultado, temos diminuído os índices aí, graças a Deus. Hoje, inclusive, recebemos do comando da instituição, se apresentaram aqui hoje nove oficiais provenientes do curso de habilitação de oficiais da administração. E já estão sendo empregados aí na atividade, reforçando o policiamento nas ruas de Palmas, na área do 6º Batalhão. E a gente espera estar colhendo os frutos aí desse reforço no efetivo em tempo real. Já a partir de hoje, já temos militares novos empregados na rua, cursados, atualizados aí nas técnicas, né? Trazendo mais conhecimento e para difundir a nossa tropa e ajudar aí no atendimento da nossa população.